Márcia, e quando você descobriu que você era sensitiva, que você descobriu que você tinha esse dom? Cinco anos. O que você viu? Só? Só. Minha avó era cega e fazia o que eu faço. Meu pai fazia o que eu faço. De repente, com cinco anos, eu vi uma menina de uns dez anos, loira linda, perto de um homem mais lindo ainda, de mão dada. Eu falei, o que é isso? Começou, um monte de gente pedindo socorro, eu falando para a minha família. Então, eu vejo defunto exatamente há 65 anos. Não. Ah, tá, eu entendi que você veio há cinco anos. Por isso eu falei só. 65? Caramba! Eu achei que era cinco anos só. Comecei com cinco anos. Com cinco anos de idade pequena. O último foi uma coisa horrorosa. Vocês pensam assim, porque a Márcia está renta, porque a Márcia só vê espírito de luz, caramba. Eu contei ontem no programa de Maurício Meirelles, um beijo para ele. Aconteceu o seguinte. Tem mais ou menos um mês, eu moro sozinha, né? No meu quarto, tal, minha suíte. E eu entrei. Que cheiro de chulé! Mas era um chulé? Ou era gorgonzola, ou era... Sanduíche do McDonald's. É, chitos. Chitos com McDonald's. Aquele chitos amarelo. Com picles, com chulé. Eu falei, caramba! Aí eu olhei a minha cama e falei, será que eu comi alguma coisa que ficou podre nisso aqui? Que empregada é essa de merda? Não é possível aquele cheiro, mas era uma coisa horrível. Bem na minha cama, aqui, ó. Meu travesseiro. Eu falei, não, isso aí é coisa de louca, né? Eu olhei, não tinha nada, assim, na cama. Eu olhei de novo. Uma da manhã, aquele fedor pior. Meu amigo, não teve dúvida, eu levantei. E fui lá embaixo da cama. Morto assim. Tem seu bigodinho igual o teu? Era eu. Assim, ó. Cheio de minhoca saindo por ele, sabe? Bicho verme. E eu vi ele fez. Abriu o olho. E eu falei, você vai embora por bem ou por mal, meu chapa? Voltei o cara pra correr. O cara tava fedendo embaixo da minha cama. De onde ele veio, eu não sei. E por que ele tava ali? Porque ele tava me roubando meu ectoplasma. Foi em algum lugar que eu fui. Ele falou, vou comer a comida dessa mulher, né? Quer dizer, meu ectoplasma. Mas fedia, hein? O cara fedia. Eu botei ele. Ou você vai por bem, porque tem dois jeitos. Ou vai por bem ou vai por mal. Ele foi. E como que é um jeito de expulsar? Como que você vai por mal? Pra expulsar? Jogar água quente. Eles são invisíveis, bobo. Eles não pegam água quente. Por bem, pra ir por bem, eu pedi pro doutor Bezerra de Menezes. Eu trabalho com ele. Vocês são crianças, vocês não vão saber. Mas eu ouvi falar. Eu falo, doutor Bezerra, abre a luz aí e faz levar. Por mal, ele meteu um salmo meia-meia, em voz alta, no ouvido dele. Ele falou, pá! E você não sabe quem é? Nunca vi. Nunca vi. Ontem eu vi o pai de um garoto lá, em câmera, olhando pra mim e falando... Eu falei, pá! O homem falando assim. Eu falei, menino, você tá bebendo? Tem um homem morto aí, que eu acho que é teu pai, é morto ou vivo, mas não sei, tá mandando você parar de beber. Realmente. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí 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 E aí